Hoje é o primeiro dia daquilo a que ontem chamávamos futuro. É inevitável. E como o futuro, imprevisível, imparável. Mas há uma coisa que sabemos, já o estamos a mudar agora. A agir para construir o amanhã que desejamos. Uma nova energia no planeta. Mais inclusiva, mais partilhada, mais verde. Está nas nossas mãos. Só consegue mudar o mundo quem se consegue mudar. Quem encontra a vontade, o saber e o fazer. Porque essa é a nossa história. A de descobrir sempre uma nova ambição. A EDP está a usar a força do vento, do sol e da água para ser 100% verde e apoiar aqueles que já hoje estão a mudar o amanhã. EDP. Changing to More Now.